Quando se faz essas parcerias, a gente consegue fazer um evento maior e consegue atingir um público maior. Porque, por exemplo, a Embrapa consegue fazer a pesquisa e às vezes não consegue levar para o homem do campo, coisa que nós, como Senar, conseguimos muito bem com os nossos atendendo mais de 8 mil produtores e levando essa tecnologia de uma forma mais simples para esse produtor conseguir aplicar nas suas propriedades. Exatamente nessas parcerias que se fortalece isso. A importância não só da Embrapa nesse evento, e aí inserir o jovem no contexto. Porque o que a gente precisa na Dinapec, a Embrapa, ela consegue fazer muitas pesquisas e às vezes não chega no produtor. E o que a gente está fazendo agora? A gente faz essa parceria com eles, consegue colocar nos nossos atendendo, levar para o campo. E pegando o jovem que está ajudando o seu pai, às vezes, nas propriedades, fazendo essa inserção de novas tecnologias, trazendo para a propriedade. E essa é a importância de estar com a Dinapec jovem lá dentro, ajudando, sim, entendendo o processo para trazer e difundir. Obrigado. 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 Obrigado.